A verdade é que isso foi aprovado lá em julho, de lá para cá se discutiu muito pouco a regulamentação de alguns itens que ainda eram polêmicos e precisou, como tudo no Brasil, chegar próximo da entrada em vigor da nova lei para que aflorassem essas dúvidas e começassem a ser costurados acordos para algumas modificações. Além dessas, a que a Denise se referiu, algumas das principais dizem respeito ao chamado trabalho intermitente, aquele que é escalonado, que não é prestado em dias consecutivos com uma jornada fixa. Vai haver alterações quanto a isso e vai haver alterações num item que até os juristas diziam que era inconstitucional e que ia acarretar um monte de questionamentos na justiça, que era um que vinculava uma indenização por danos morais ao salário do trabalhador. Então, na prática, dizia que quem ganhasse menos, receberia menos por uma eventual queixa de danos morais, enfim. Então, era praticamente estabelecer um critério de castas, em que o dano moral era maior se você ganhasse mais. Então, isso deve ser revisto, o governo está decidindo se vai ser por projeto de lei ou por MP, mas eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre o sentido geral da reforma trabalhista. O sentido geral dela é modernizante, ela deve sim criar novas modalidades de emprego num cenário que é de desemprego massivo e por isso a gente tem que apoiar as medidas, as mudanças, desde que elas sejam bem explicadas, bem embasadas e que eventuais problemas, ruídos, distorções sejam corrigidos. Uma dessas distorções certamente não é o fim do imposto sindical. Esse tem que morrer para não voltar mais mesmo. Não queremos a reencarnação dessa coisa retrógrada e passadista.